Gente, olha isso! Patins! Oi! Bem-vindos à minha garagem! Gente, tá frio, o que eu não faço pra vocês? Tá frio e eu tenho que abrir a garagem, porque senão fica muito escuro aqui pra gravar. Nossa, meu celular tá meio torto, gente. Olha aí, sem corte pra vocês verem como que é gravação. Ó, galera, tá frio, tá muito frio. Eu tô de jaqueta, de calça. Vim pra garagem gravar. Store de abandonado mesmo, porque eu tenho que tirar essas caixas daqui, gente. Eu tenho que tirar essas caixas, muita caixa. Então, bora lá pro vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no botãozinho vermelho que tá escrito inscreva-se. Na hora que você se inscrever, clica também no sininho. Ó, tem a demonstração aqui pra vocês verem. Você clica no sininho, porque daí toda vez que eu postar vídeo, vai chegar no seu celular um aviso assim. Conta mesmo, papagá. No seu celular um aviso assim. Ana Landinha acabou de postar um vídeo novo, ok? Então, bora lá, gente. Vamos continuar a saga. Já estou no terceiro vídeo. A gente fez o indo buscar as caixas no story que arrematei no leilão. Aí já fiz o parte um, parte dois e... não. Um, dois, três... Ah, estou na parte quatro. Estou no quarto vídeo, entendeu? Então, vamos lá, gente. Aqui tem uma boneca. Aquelas bonecas que parecem de filme de terror, gente. Ah, é fofo, é lindo, porque é de cerâmica, mas... dá medo. E pelo jeito ela foi comprada no Goodwill, que é Salvation, que é brechó, por causa dessas etiquetinhas redondas, coloridas, que eu sei. Foi comprada no Goodwill. A pessoa comprou e não usou. um copo com canudo. Está escrito Corroa. Corroa? Olha aqui. Olha isso, gente. Bonitinho, né? Aí a pessoa coloca suco aqui, gelo, café gelado, o que quiser. Olha que bonitinho. Bonitinho. Ai, ai. Não sei o que é isso. Algo perdido por aqui. Olha! Ah, pegaram um copo desse com tampa, colaram um snowman aqui, e aí coloca assim de decoração de Natal. Gostaram, gente? Bonitinho. Está escrito Eu vou bem, e você? Que legal, gente, ó. Decoração de Natal. Vamos ver o que mais. Um copinho de tomar shot. Mais um copinho de shot. Mais um copinho de shot. Mais um copinho de shot. Aí, provavelmente, mais um copinho de shot. E aqui, mais um copinho de shot. Deixa eu tirar essa touca, né, gente? Já deu. Já deu, deixa eu cuidar. E aqui, para acabar, mais um copinho de shot. Foi isso que eu tinha nessa caixinha aqui, ó. Partiu pegar mais uma para a gente abrir. Amores, ó. Agora eu vou descobrir o que tem dentro dessa caixona aqui, hein. Ela é bem pesada. Coloca nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo. Se você gosta que eu mostre nos mínimos detalhes. Ou se você quer que eu mostre rápido, de qualquer jeito. Também aproveita, visita a nossa loja. Família Landim. Tudo que a gente usa aqui, a gente coloca lá. Se você quer ter igual o nosso, é só você ir lá e comprar. Está aqui, ó. FamíliaLandim.com.br Livro. 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 Aqui tem... Um cinto. Ó. Não é um cinto, não. Está costurado isso aqui. O que será que é isso? Não sei, gente. Não... Ó, ele não sai, ó. Está costurado. Aqui temos... Um cabo. Uma bola murcha. Ai, gente. Essa caixa aqui é aquela caixa da bagunça, sabe? Olha, mais um negócio. O que será que é? De ginástica não é, porque não estica. Não tem. Se você sabe para que servem essas coisinhas aqui, ó. Deixem nos comentários. Tem duas. Uma verde e uma rosa. Aqui temos o macaquinho. Coisa mais fofa. Cheio de coraçãozinho, ó. Está vendo? Olha, gente. É até difícil mostrar o que tem aqui, porque... Ah, isso aqui eu sei o que é. É um negócio de colocar no cachorro, eu acho. Ah, não. É alguma coisa de pôr nos braços, assim? Para as costas, será? Não sei. Gente, o que é isso? Olha, não sei. Não sei para que é isso. Próximo item. Essas coisinhas aqui de anotar coisas, você coloca assim na geladeira, tem um imã, ó. Está vendo? E aí você vai anotando para você ir no mercado e tal. Isso aqui é bem interessante. Acho que eu vou até colocar na minha geladeira. Gente, o resto aqui eu acho que eu vou pular, porque é só livro, CD, livro, sabe? Não tem, ó, mais CD, mais caixas. Gente, eu vou até devolver essas coisas aqui, ó. Eu vou para uma próxima caixa, que eu ganho mais que essa caixa aqui, ó. Só tranqueira. Gente, temos aqui um saco daqueles bem resistente, aquele saco difícil de rasgar. E aí vamos explorar o que tem aqui dentro. Temos um... Ui! Ui! Um travesseiro. Ó. Um travesseiro grandão. Temos mais um travesseiro. Aqui, mais um travesseiro. Temos aqui. Vamos ver o que é isso. Ah, aquelas toalhas de... Você sai do banho? Tipo criança sai do banho, sabe? Ó. Tem a toquinha e tem a braça, assim. Aí mais um travesseiro, mais um travesseiro. Travesseiros. Tudo aqui é travesseiro, gente. Então eu já vou fazer assim, ó. Devolver aqui dentro. Desse jeito aqui já vai para doação. Aí vocês falam, Ai Ana, você não lava para doar. Não. Não lava para doar. Eu não lavo, gente. Porque isso aqui vai ir daqui para um caminhão, no caminhão para um sagão, no sagão para outro lugar, de outro lugar para o container, de um container e vai para outro país. Até chegar lá a pessoa, quando receber, que tem que lavar. Hein, gente? Eu também não tenho tempo para isso, não. É cada pergunta que as pessoas me fazem. Vocês acreditam que um dia me perguntaram isso? Se eu lavava as coisas que vai para doação? Não, gente. Do mesmo jeito que chega aqui, eu mostro para vocês e faço doação. A não ser que fosse pouca coisa, sabe? Mas mesmo assim, gente, eu já faço bastante. Então, lavar, não. Mesmo porque ia sair muito mais caro para mim, daí também gastar sabão, água. Sendo que eu já gasto, comprando o store de abandonado, já gasto com mil e uma coisas, né, gente? Enfim. Agora vamos pegar... Eu vou pegar essa caixa aqui. Ui, que surto. Não é louco, gente. Essa aqui é praticamente só lixo. Deixa eu ver aqui. Uau, aqui tem uma boneca, gente. Novinha na caixa. Ai, desculpa, gente. Eu vou abrir. Eu não vou doar assim na caixa, não. Porque eu estou curiosa. E faz muitos anos que eu não tenho prazer de abrir uma boneca. Porque sempre quando eu compro boneca é para dar para os outros, né? Para os filhos, para os sobrinhos, para as pessoas, para as crianças. Então, faz muitos anos que eu não abro uma boneca. Então, eu vou abrir essa boneca hoje. Porque eu quero, porque eu estou com vontade, porque eu estou afim, porque eu posso, entendeu? É isso. Às vezes, vocês têm que fazer umas coisas assim meio loucas, gente. Que você esteja com vontade. Gente, que difícil que é abrir essa boneca, hein? Deixa eu ver. Meu Deus, não está saindo. Ela é de uma coleção, gente. Ela é de uma coleção. Está escrito aqui, ó. Caraca. E eu já vou bem rasgar a caixa, porque se eu for doar, eu dou ela sem a caixa. Né, gente? E é isso. Vamos fazer o que a gente tem vontade, não só o que a sociedade impõe. Ai! Ai, gente. Estou rasgando mesmo a caixa, gente. Porque eu estou com vontade, porque eu estou afim, porque eu posso. Né? É desse jeito mesmo. Uau! Olha, vem um chapeuzinho. Ai, que tampouro. Olha, gente. Vem um chapeuzinho. Ai, que coisa linda. Olha, vem tão bem empacotada que eu vou mostrar para vocês um negócio. O que é isso? Vem uma ceca de cores. Por isso que eu gosto de sorte, Bruna. Vem umas coisas que eu nunca compraria. Eu nunca compraria. Eu nunca abriria uma boneca dessa se não fosse o História de Abandonado. Lembrando, gente. Não confundam História de Abandonado com Lixo da Vizinhança e com Dumpster. Ok? Eu tenho as playlists de tudo aí no meu canal. Roda aí, Bruna. Meu editor maravilhoso está rodando aí para vocês verem, gente. História de Abandonado é isso aqui que está passando na tela. É um espaço que alguém aluga para guardar coisas e ela abandona lá e vai a leilão e eu compro. História de Abandonado é isso. Tem uma playlist no meu canal e é só você ir lá assistir. Lixo da vizinhança é outra coisa. É o que os vizinhos não querem mais e colocam na frente da casa para o caminhão do lixo grande levar. Sofá, cama, móveis em geral, bicicleta, enfim. I love lixo! Lixo da vizinhança é isso. Dumpster é outro setor. Dumpster é aquilo que as lojas não querem mais. Não venderam. sobrou, quebrou, trincou, ou houve uma devolução, a loja não pode mais vender aquilo. Ela joga atrás da loja numa caixa enorme e aí as pessoas vão lá e pegam para si porque é lixo. Então, é um lixo novo. Tipo, por exemplo, a loja vendeu o perfume. A pessoa não gostou do perfume, foi lá e devolveu. A loja não pode vender aquele perfume, ela vai e joga no dumpster. Aí as pessoas vão lá e gravam vídeo de dumpster. Então, são três coisas diferentes, tá, gente? Bem explicadinho para vocês. O que eu estou fazendo aqui é uma compra que eu fiz de um galpão abandonado que estava no leilão. Então, está bem explicado. Tem informação demais, galera! Olha aqui, que lindo. Daí, claro, que tem que arrumar assim, né, gente? Ó, com delicadeza. E agora, vamos tentar tirar... Ah, gente, como ela é de coleção, ela tem... Ah, não, ela está toda presa aqui. Eu não acredito. Eu vou ter que ir lá dentro pegar uma fata. E não estou acreditando que eu fui inventar isso. Ai, gente, vou ter que ir lá dentro pegar uma faca. Ai, já me arrependi. Mentira. Gente, olha aqui. Ela é presa. Ela está presa por esses negócios aqui, ó. Vou lá pegar uma faca e vou abrir ela e já vou. Pum! Gente, vocês não têm noção. Olha como ela vem empacotada. Ela vem com essas espumas, assim, para não estragar. Olha! Olha isso! Olha! Oi, filho! Tem uma etiqueta aqui ainda, ó. Aí, gente, aqui no pé também. Olha isso! E aqui no outro pé também. Gente, isso aqui, com certeza, é uma relíquia. Olha! Gente, cadê meu óculos? Essa boneca vem até com essas coisas, assim, de... Ai, como fala? Certificado e tal. Eu vou ter que pesquisar para ver quanto custa uma dessa, gente. Já pensou se isso aqui é uma coleção caríssima? Olha aqui. Ela é essa aqui, ó. A minha. E, ó, está escrito aqui, ó. Certificado de Autenticidade. Esse certificado é a boneca 484. O nome dela é Teise. 484, Teise. Ah, não. Ah, não, 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 não. Vou ter que pesquisar. Calma. Deixa eu acabar de montar ela. Ela vem com esse ferro aqui atrás, que é para ela ficar em pé. Uau, gente. Achei uma coisa, uma raridade no meu storage. Ó, aí ela fica em pé aqui, tá vendo? Olha como que ela é, gente. Olha. Olha. Agora vamos para o último detalhe, que é tirar aqui, ó. Esse negócio do cabelo. Oh, my God. Ai, que coisa linda. Calma. Deixa eu virar ela para cá. Ai, gente, ela é muito linda, gente. O que vocês fariam com ela? O que vocês fariam, gente? Eu não vou ficar para mim. Não vou, gente. Não vou, porque eu não sou assim, sabe? Mas, gente, o que eu faço? Dou para alguém especial, dou para a igreja mesmo. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda, gente. Olha. Amei. Amei, amei, amei. Tô passada, chocada. Gente, eu procurei aqui na internet. Eu vou deixar o print para vocês verem aqui do lado, ó. Aqui. Olha isso. Eu achei, eu printei aqui. Mas, ó, tem de 450, tem de 225, de 135, de 150 dólares. Depende. Como ela é de coleção, depende da coleção, entendeu? Da parte da coleção. Mas está dizendo ali que é uma boneca cara, rara e de porcelana. Olha isso, gente. Que linda, né? Depois eu vou fazer uma live lá no Facebook mostrando. Gente, me segue no Facebook que lá eu faço live, tá? Está aqui, ó. Paulo e Ana Landim. Mais de 1 milhão e 100 mil seguidores já. Presta atenção quando você for seguir lá. Se tiver página pequena com o nosso nome, eles estão fazendo coisa errada. Eles estão pegando nossa imagem e usando para criar páginas. A nossa página, amigo, do Paulo, tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, presta atenção nisso. Só segue aqui se tiver mais de 1 milhão, tá? Vamos para mais uma caixa. Isso aqui é os pedaços da caixa da boneca. E a boneca está aqui, ó. Vamos lá, gente. Ai, está coçando minha mão. Dizem que quando coça a mão da gente é sinal de dinheiro, gente. É verdade? Palma da minha mão aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui está coçando demais. Ai, gente, é verdade que é dinheiro. Ai, que venha, 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 venha. Ai, quanto mais, melhor, né, gente? Mas, claro, primeiramente, saúde, paz, né? Amor. Ai, depois, dinheiro. Olha isso, gente. Olha, gente. É uma cara, ó. Madeira. Nada a declarar sobre isso. Fisão. Deixa eu ver. Remédio. Olha que monte de caixinha. Deixa eu ver o que tem isso. Tá parada. Vamos abrir, né, gente? Hoje eu estou querendo abrir tudo. Eu estou dessas, estou assim. Hum? O que é isso? Parece coisa de laboratório. Eu estou falando. Eu acho que é negócio de droga. Não sei o que é isso. Deixa eu ver. Sense, tecnologia, automática, detecte, análise. Ah, é negócio de farmácia mesmo. É negócio que você coloca no sangue da pessoa ali e descobre se a pessoa tem tal doença. Eu acho que é, ó. Tá escrito aqui, ó. Triple Sense. Tecnologia, automaticamente, detecta, análise, and variables. It, blood. Ah, negócio de sangue. Aí, isso vai pro lixo, né, gente? Tem como não aprender. Mas vem várias caixinhas, ó. Por isso que eu falei que é interessante a gente abrir tudo. Aí dentro vem essas plaquetinhas. Quem é enfermeiro, médico, ele vai saber o que é isso. Quem é enfermeiro, médico, explica aí. Isso que vai pro lixo. Ah, isso aqui é negócio de pescaria. Uau, isso é interessante. Guardar. Ó, um zon. Pra pescar. Eu falo que é interessante, mas aqui em casa ninguém nunca pesca. A não ser um dia que eu consigo comprar uma casa assim, ó. Tem um lavo. E aí tem um peixe, isso aí a gente borde. Vai lá, ó. Isso tá no sono. Ah, isso aí no sono. Gente, olha isso. Patins. Amei. Olha aqui, pessoal. Um parte patins. Quem gosta de patinar seria uma boa, né? Vamos ver aqui. Oh my God. Ah, não, gente. O Paulo vai gostar disso. Olha isso aqui. São itens de pescaria, ó. Muitos itens de pescaria. Muitos. Olha isso. Pra quem aí é pescador. Muitos itens de pescaria. Muitos anzóis. Ah, não. Essa aqui eu vou guardar. Menos essa minhoca aqui. Sei lá. Gente, tá muito interessante essa caixa. Aqui tem tipo umas minhoca. Eu acho que coloca no... É mesmo, gente. Coloca debaixo da água. Ela imita um sapo. Tá escrito aqui, ó. É, cai meio grudento. É... Muitos anzóis. Muitos anzóis. Ai, gente. Eu vou guardar isso aqui. Tá interessante. Que isso? Olha isso. Umas minhocas fake. Que nojo. Coitado do peixe. Ele é medido. Ele vê aquela minhoca linda lá. E de repente, quando ele vai comer ela, ele é fiscado pelo ser humano malvado. Olha isso, gente. Cara, essa aqui não porque ela tá derrotada. Tá toda estragada. Ela tá toda feia. Essa eu vou jogar fora. Mas... Essas outras aqui eu vou guardar, gente. Eu vou guardar pro Paulo. Porque a gente já tem vara de pescar. Essa aqui também tá feia. Essa aqui também tá estragada. Vou jogar fora também. Vou deixar só as novinhas bonitas. Gente, que top! Tem até uma cordinha aqui, ó. Muitos anzóis. Olha isso. Esse eu vou deixar pro Paulão, maridão. Fala, amor. Vamos pescar? Gente, vocês querem que eu faça vídeo? Tem um lago aqui pertinho de casa. Dá pra ir a pé porque fica aqui no meu condomínio. Só que não fica no fundo da minha casa. E aí, a gente já tem vara de pescar. Ali, ó. Tem uma vara bem ali. E aí eu vou guardar isso aqui. Por quê? Porque eu quero. Porque eu falei pra vocês que eu quero. E se eu quero, eu faço. E se eu faço, é porque eu posso. Esse negócio de ficar se privando das coisas, né, gente? Fight. Family. Friends. Uma plaquinha. Bem legal. Jornal. Jornal. Pra que uma pessoa guarda jornal? Por que que uma pessoa guarda jornal? Gente, me explique. Love. Tá bonitinho esse, né? Aqui é tipo pra você escrever. Ah, não, não. Sim, é de assim. Olha, você coloca a porta retrato aqui, se você quiser. Aqui tem este negócio aqui. Tem a ver com pescaria também. Aqui temos negocinho de vela. Você põe na parede assim e coloca a vela aqui. E aqui temos... Ui, tá quebrado, ó. Prato. Prato. E aqui temos esse negócio aqui. Que também foi comprado no brechó. Dá pra ver pelas etiquetinhas. Essas etiquetinhas assim, sabe? Essa aqui que caiu aqui. Enfim, eram igual a essa laranja, só que era uma azul. Nossa, essa pessoa, eu acho que ela trabalhava no brechó. Só pode. Tem muita coisa de brechó. É isso, gente? Acabou aqui essa caixa. Vou organizar e volto já, já. A última de hoje, mas não menos importante. Porque hoje foi top, hein, gente? O que vocês mais gostaram do item de hoje? O patins, a boneca de coleção ou o kit pescaria? Coloca aí. Olha aqui, gente. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é top, né? Pra você usar no seu escritório, na sua casa. Pra colocar um monte de tomada aqui. Isso aqui é um copo bonito que usaram pra colocar caneta. Isso aqui é um produtinho de limpeza. Mais um produtinho de limpeza. E aqui tem... Sempre essas caixinhas assim, eu fico com medo. Sabe? Sei lá... O que é isso, gente? Um monte de... Sei lá. Tentei. Um negócio. Um negócio aleatório. Acabou. Só isso aqui, gente. Só isso. Passado. Acho que dá tempo de fazer mais uma. Vamos pegar mais uma correndo aqui. Ai, meu Deus. Qual? Essa? Vamos pegar essa. Eu ia fazer só aquela, mas dá tempo. Um caminhão. Caminhão barato na vinheta. Tem que andar. Brinquedo. Isso aqui deve ser parte desse caminho. Olha que bonitinho, gente. Muito legal. Muitos CDs. Aqui mais um brinquedo. Ah, esse brinquedo aqui eu sei. É aquele que bate e volta e volta e bate e vira assim. Sabe, gente? Esse é aquele. Você liga ele e ele... Deixa eu ver se ele tem filha. Não. Mas ele vai, daí bate, daí volta, daí bate, daí faz assim. Muito toque. O Júnior, meu filho, já pegou um desse. Isso. Tá vendo, gente? É uma... É uma... É um pacote aqui só com tranqueira. Ó. Livro. Muito CDs. Mais CDs. O caminhão faz barulho. O caminhão faz barulho. Top, hein? Pena que não tem nenhuma criancinha aqui pra eu dar. Vai pra doação, que as crianças da doação também doem. Gente, eu dou pro Haiti. Essa ONG que tá aqui, ó. E também pras igrejas, tá? Eu dou. Eu já mostrei muitas vezes os pastores vindo aqui buscar as coisas. Tá bom, gente? Ó. É isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Galera, tá muito frio. Quero fechar a garagem e ir pra dentro tomar um banho. Amanhã eu volto pra gente descobrir junto o que que tem nessas outras caixas aqui, ó. Ai, calma. Olha o tanto que falta ainda, gente. Tudo isso. É muita coisa. Socorro, Mané Bissorro! Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!